Tá vendo esse monte de coisa aqui no meu celular que não acaba mais, ó, escrito venda realizada e vários valores diferentes? E só hoje eu fiz mais de 3 mil reais totalmente no automático, graças ao método máquina de vendas online. Se você quiser entender como que ela funciona, clica aqui abaixo e vem assistir um vídeo de 15 minutos. Como vocês se conheceram? A Roberta, eu conheci ela com 13 anos, eu e ela a gente tinha 13 anos. Que susto, né? Tipo, eu tinha 40, ela tinha 13 anos. Não, eu tinha 13, eu acho que ela tinha 13 já, ou tinha 12, ave maria, meu Deus do céu. Caramba, faz tempo, hein? Cara, eu olhei pra ela e pra mim ela era a mulher mais bonita que eu tinha visto na vida. E foi assim, foi um, sério, foi um choque. E é foda, porque o que aconteceu é que tudo que veio depois eu comparei com ela. E eu falei pra minha mãe na época, com tanto entusiasmo que eu tinha conhecido essa menina, que... Mas você só conheceu. Eu só conheci, né? A gente se encontrava nas férias, né? Em julho, né? Eu ia pra casa do meu pai. Eu, meu pai e o Luiz, a gente descia pra Praia Grande. E eu morava... Praia Grande. Praia Grande mesmo. Praia Grande mesmo. Praia Grande, no Jardim Real. A gente descia quatro quarteirões até chegar na praia. E a Roberta, ela ficava no prédio que ficava logo em penaria, de frente pra praia. E a gente se encontrava na barraca do Pedrinho, né? E foi um amigo meu que me apresentou pra ela, foi o Evandro. Obrigado, Evandro, até hoje. Não sei se você tá assistindo agora, mas... Eu sou muito grato a você. E eu até, na época, eu nem me movimentei, porque o Evandro, ele queria ficar com ela. E... Cara... Eu respeito, meu amigo. Coisa de brother. Não vou. Ah, Frozold. E deixei a coisa rolar. E aí, eu falava pra minha mãe, da Roberta, e minha mãe começou a perguntar, né? Sempre tinha uma namoradinha aqui, ali, aquela coisa. E... E a menina da praia? Não sei o que. Piriri, poró. Aí, com 18, a gente começou a namorar, né? E... Isso marcou tanto a minha, a minha família, né? Minha mãe, no caso. Que depois eu tive... A gente namorou com 18 e se separou, né? Eu entrei na faculdade de medicina, ela foi pra aviação, e... A gente não se via, e eu entrei numa crise de ciúme, porque eu não via ela, e eu tinha um... Uma fixação por ela. Não mudou, eu só aprendi a conviver com isso, e ela também. A verdade é essa. Eu tinha uma fixação por ela, né? E eu era jovem demais, e inexperiente demais, e com malícia de menos. E... Isso afastou a gente, porque ficou inconvivível, né? Eu fiquei um chato, né? Eu só cobrava, 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 e não entendia a situação que ela vivia. E essas relações depois, sempre minha mãe perguntava, né? Mas é igual a Roberta. Cara, isso que é foda, né? Quando a sua mãe... Minha mãe, ela se liga, né, cara? É embaçada. Ela sabia onde que tava meu espírito, né? Então não adiantava eu apresentar uma, outra... Minha mãe me lia, né? E eu... O que foi legal, né? E que ela conta dando risada hoje, né? Eu sempre fui muito covarde, né? De falar de mim. Eu falo bem do meu trabalho, eu dou risada das coisas que a gente faz, mas... Falar de mim... Eu sempre vivo muito intensamente aquilo que eu vivo. A gente tem uma vida só, sabe? Então se não é pra viver a mil... Cara, nem começo. E a Roberta... Eu entrei de cabeça, né? E vivia a mil cada segundo que eu tinha com ela. E eu decidi que era uma coisa que eu não podia errar, então seria cauteloso. E a gente conversava muito por telefone, até que um dia ela namorava. Ela tinha terminado o namoro. E a gente falando por telefone, ela falou... Pô, e você não vai me levar pra um cinema, né? E eu falei... Sim. Mas e seu namorado? Ela falou... Ah, não tô mais namorando. Eu... Ai, que pena. Sabe aquele barulho de vômito? Ai, que pena. E aí, cara... Vamos assistir Titanic, né? Aí eu peguei ela, peguei ela pra... Devei flores. Cara, eu não sabia andar em São Paulo. Então eu peguei o cadete da Heloísa. Eu fiz o mapa... Você lembra daquele Guia São Paulo? Claro. Que tinha a página amarela? Pra garantir, em vez de eu pegar a... Eu tava lá na Zona Sul, lá no Borba Gato. E ela morava na Zona Norte, lá no final da Engenheiro Caetano Álvares. Caramba. Cruzava São Paulo, né? Era só eu pegar 23 de maio e cruzar de ponta a ponta. Não, eu achei arriscado. Eu peguei e vim pela Marginal. E dei volta em São Paulo inteira. Fez todo o contorno... Onze pontes, contando. Uma, duas... Ah, porque você viu pelo Guia, tinha que contar hoje. Exatamente. Então, décima primeira ponte. É aqui que eu faço o retorno. Essa ponte é pequenininha, será que conta? Eu pensei isso, eu juro pra você. É, eu sei. Cara, eu passei um cagaço. Mas eu cheguei na casa dela. Aí eu peguei ela. E aí, o único cinema que eu conheci era onde? Shopping Morumbi. Voltei às onze pontes e voltou pro Shopping Morumbi. Tinha o Center Norte lá, você voltou no Shopping Morumbi. Lembra que eu era um caipira. Mas você acertou o caminho no Shopping Morumbi. É, não tem muito pra onde você errar quando você tá na Marginal. É só você contar até onze, que você, tipo, um pouquinho mais que um obral você consegue chegar. E, porra, era tão longe que a gente chegou atrasado pra sessão. Eu só assistia uma sessão a mais, a da meia-noite. Ainda liguei pra mãe dela. Falei, Vanice, tudo bem? Eu, Paulinho. A gente chegou, perdeu a sessão. Só tem a sessão meia-noite, tudo bem. Aí a mãe dela, meu, Vanice... Claro! Com você! Não tem problema! Pode voltar três da manhã, quatro da manhã, hora que for. E a gente assistiu o filme junto. Chorou junto. Fungamos junto. Peguei na mão dela. Aí a gente voltou, né, no calor daquele romance. No carro meio calado, difícil achar papo. E quando a gente chegou na casa dela, o que aconteceu? Eu senti que eu não queria ser só um ficante, sabe? Eu queria que ela guardasse mais de mim. E eu fui me despedir dela. Ela morava na rua Camaragé. E quando eu fui me despedir dela, né, eu... Eu pensei, cara, como que eu demonstro respeito e afeto? Porque desejo é óbvio. Homem e mulher. Um menino, uma mulher bonita, o desejo é óbvio. É escancarado, né? Você olha na temperatura da pele. Mas como que com esse desejo aflorado eu mostro respeito e afeto? Ou seja, não é que eu quero te dar um beijo. Eu não te levei pra sair. Eu te levei pra ficar comigo porque eu te amo. E eu não sei como dizer isso. Ela veio me dar um beijo na boca, eu tirei e dei um beijo no rosto dela. E aí ela estranhou. E se assustou. E subiu. E não era essa a reação. Você não falou nada? E eu não tinha coragem. Eu dei primeiro um beijo no rosto dela. E tava com ela nos meus braços. E ela se... Porra, não era isso que eu esperava. Ah, então tchau, tchau, tchau. E foi. E na hora eu senti uma dor. Falei, puta, eu acho que eu não consegui dizer o que eu queria. A minha ação não foi bem medida. Voltei pra casa, tava feliz pelo que a gente tinha passado junto, mas triste porque não tinha sido o resultado que eu imaginava que a gente ia conseguir conquistar. E no outro dia, era um domingo, eu resolvi, cara, já sei, eu vou explicar pra ela o que aconteceu. Eu escrevi numa carta. Eu falei, olha, o que acontece é isso, eu amo você, eu sei o que esse sentimento significa. Apesar de ser uma coisa que eu nunca senti com essa intensidade, eu consigo ler que eu vejo você diferente de qualquer mulher que eu já vi. Parece que eu não tenho tanta experiência assim, mas eu sei interpretar o que eu tô sentindo. E eu queria ser pra você mais do que um beijinho, né, e aquela coisa morna de gente que se beija, depois fica fazendo tipinho de, ai, liga, não liga, não sei o que, eu quero ficar com você. E eu mandei a carta pra ela na segunda-feira. E o problema é que eu escrevia pelo correio, porque eu não tinha coragem de ligar pra ela. Caramba. E o problema é que a carta, né, na época, ela chegava no mesmo dia em São Paulo, quando você postava de manhã, né. Eu postei a carta, e essa carta só foi chegar pra ela na terça-feira, aliás... Você postou que dia? Eu postei na segunda. Tá. E em vez de chegar na segunda, ela foi chegar na terça-feira, e segunda-feira eu tava indo pra Marília. E você achava que tinha chegado? Eu imaginando que tinha chegado a carta, e que tava tudo explicado, eu mandei uma mensagem no BIP dela, ela tinha aqueles teletrinhos ainda, na época do BIP. Ah, cara. Eu cheguei na rodoviária, e eu mandei uma mensagem pra ela. Estou indo pra Marília. Ônibus das 11 horas, plataforma 11. Tem um lugar pra você do meu lado. Te espero até o último minuto. E ela não apareceu. E você imaginando que ela leu... Cara... E não quis. Não foi. Aí, cara, sério, acho que foi... Cara, deve ter sido uma sensação horrível de... Imagina você, adolescente com essa situação. Você é adulto, você já sente uma paulada, um soco na ponta do queixo. Adolescente ainda, é uma rejeição que você fala, caralho, a mulher da minha vida acabou de me dar um bolo e falou, vai se fuder. Ou então, tchau, não tem nada a ver, você tá louco. Perdeu a chance que ele tinha me dado uma bitoca. Terça-feira, eu tava em Marília, eu não enxergava nem as cores, nem a cor da TV. A gente chega de madrugada, quando a gente sai daqui às 11 horas, chega lá mais ou menos umas 4 da manhã. E eu tava em Marília, de ressaca, da viagem, né? E no final da noite, tava olhando as coisas, toco o telefone na minha casa, na casa da minha mãe, né? 226881, esse era o telefone da casa da minha mãe. 226881, era 6 dígitos, pra você ter uma noção como eu sou velho. Caramba, telefone fixo, o pessoal não sabe o que é isso. Não sabe, de 6 dígitos, então... Era de discar ou já era de tecla? Já era de tecla, mas fazia o barulho de discar. É? Você não lembra? Porque tinha o Pulse e o Tone, você tinha que selecionar. É verdade. O Tone era o que fazia, ti, 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 ti. Não, esse não, era o Pulse. Então ele fazia, fazia o barulho da discagem. Toca o telefone, eu atendo. É ela, Paulinho. Não, ligou pra sua mãe. Ela ligou pra casa da minha mãe. Então. E aí eu atendi o telefone. E aí a Roberta falou. Mas você não tava em Marília? Exatamente. Eu tava em Marília. E a Roberta me ligou. Tá. Na terça-feira à noite. Tá. Eu, oi? Ela, eu preciso te falar uma coisa. Ah, tá. É que sua mãe morava em Marília, né? A minha mãe morava em Marília. Ah, agora tu entendeu. Nós morávamos. Eu tinha vindo pra São Paulo pra estudar. Agora tu entendeu. E eu tava indo passar férias em Marília. Tá. E aí ela ligou em Marília atrás de mim. Né? E ela ligou pra casa da minha mãe e eu atendi. E eu lembro até hoje. Eu consigo escutar ela falando comigo. Eu falei, Paulinho. E eu lembro do que eu senti. Tintim por tintim. Eu preciso falar uma coisa pra você. Mas eu preciso falar pessoalmente. Como que eu chego em Marília? Cara, nessa hora me deu dor de barriga. Me deu vontade de sair correndo. Me deu vontade de soltar rojão. Me deu vontade de virar do avesso. Eu não sei nem te descrever. Eu acho que foi... Foi a felicidade maior da minha vida. Eu fiquei mais feliz do que passar na faculdade. Que ir me formar. Que passar na residência. De longe. É porque é uma coisa que... Você não tem controle de uma outra pessoa. Uma prova. Um teste. Você tem controle. Você se esforça e você ganha. Uma pessoa você não tem. Você pode se esforçar ao máximo. Se a pessoa não gosta de você. Não adianta. Esquece. E aí eu falei pra ela. Você vai fazer assim, 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 assim. Tá, minha mãe quer falar com você. Até então não tinha caído a ficha. Não tinha entendido. Aí a mãe dela falou com a minha mãe. Falei, olha, minha filha vai pra aí. Eu confio no Paulinho. Eu não conheço a senhora. Mas eu quero saber se tá tudo bem. Não sei o que. Minha mãe, claro. Porque a gente tinha 17 anos. E não é que nem hoje. Antigamente. Exato. Era muito mais difícil acontecer uma coisa dessa. Sem dúvida. Mas ela não teve dúvida. Na quarta-feira, ela tomou um ônibus à tarde. Chegou em Marília umas 5 da tarde. E do jeito que ela chegou, realmente não tinha muita coisa que falar. Eu fiquei parado olhando pra ela. Eu lembro dela chegando na rodoviária. Eu lembro dela chegando na interior. Eu peguei o carro da minha e fui buscar ela. Foda-se, tem 17 anos. Ô, Solano, capitão, não me prende, tá bom? Tem um monte de amigo na polícia. Solano, Maeda, Renatão. Não me prende. Já foi, tá bom? Já prescreveu. Já prescreveu. Eu tô com 42, cara. Prescreveu. Quando eu tinha 22, eu já tinha prescrito. Tenho 42. 20 anos que prescreveu. Não me manda a murta. E ela desceu do ônibus com o Walkman na mão. Com uma mala. E ela largou no chão. Eu fiquei estático, parado. Eu não sabia o que fazer. Ela veio perto de mim. E ela me beijou. E aí ela olhou pra mim e falou assim. Mas eu também amo você. Cara, minha vida começou ali. Se eu falar pra você... Quando que você sentiu o homem? Foi ali. Quando você sentiu que você valia a pena? Foi ali. Quando você sentiu que você ia ter sucesso na sua vida? Foi ali. Porque ali eu vi um motivo pra brigar. Eu tinha uma mulher que eu queria. Que era tudo que eu imaginava. Fora o que eu ainda não conhecia dela. E que... Cara... Sabe... Era... Era o sonho impossível. Porque... Como que você sonha com uma pessoa? Você não sonha em ter uma pessoa. Você sonha em ter o amor de uma pessoa. E isso não é uma coisa provocável. Exatamente. Sabe? Isso é uma coisa que acontece. Então... Sabe, Vilela? A gente tem que ter uma sorte na vida pra isso acontecer. Que não tem tamanho pra descrever um negócio desse. E esses foram os três dias mais maravilhosos da minha vida. Sabe? Ter minhas filhas foi maravilhoso. Ter uma série de coisas. Mas esses dias, cara... Foram os únicos dias da minha vida que eu não pensei e nem vi mais nada no Céu Roberta. Onde cada minuto eu fiquei com ela. Eu não desgrudei da Roberta. Ela não saiu de perto em nenhum momento. Eu cozinhei pra ela. Levei ela pra passear. Eu fiz lasanha pra ela. Porque era o que eu mais gostava. E minha mãe vai viver, cara. Não tem problema. E eu lembro que eu peguei o carro e falei assim... Vamos pra um lugar que fica só nós dois. Eu levei pra ela pra cabeceira da pista do aeroporto de Marília. E é um mato, uma coisa assim. É um lugar ermo. E é bonito, né? Porque no Porto do Sol você vê o sol descer assim. E a gente tava lá namorando. E de repente... Ela disse o Tomasso, viu? Ela falou... Tem alguém olhando a gente aqui? Eu falei... Isso é rã. Cara... E a atitude da Roberta que falou assim... Isso não é sapo nada. Ela queria achar o diabo da perereca que tava subindo. Senão ela ia achar que era uma pessoa que tava espiando a gente. Faz um barulho assim mesmo? Faz, ela subiu. Fazer esse barulho. É verdade. E aí ela só acreditou em mim na hora que ela viu a perereca. Então a gente... Nossa, essa frase ficou massa, né? Tipo, ela acreditou em mim quando ela viu a perereca. Olhei pra baixo. É a perereca real. Que estranho, né? Aí, e assim... Sabe? A gente não teve nada. A gente não teve relação nesses três dias. A gente dormiu junto. E assim... Sabe? Sexo é uma coisa que você... Tem com qualquer pessoa que você tenha um mínimo de afinidade. Aliás, você não precisa nem ter afinidade. É, não precisa nem ter afinidade. Sedução, não. E se tem uma coisa que foi sensual na minha vida... Foi uma madrugada que a gente levantou. Porque era muito silêncio. A Roberta não tava acostumada com silêncio. E... Ela tava só de calcinha. E eu tava... Foi parte de baixo do pijama, de shorts. E eu olhei pra ela e falei assim... Vamos tomar chuva? A coisa mais sensual que eu fiz na minha vida... Foda. Desculpa, um minuto. Eu peguei ela pela mão. A gente saiu do meu quarto. A gente foi até... O quintal de casa. Uma área pequena que tinha na frente da casa. Protegida por muro, óbvio. E... A gente ficou tomando chuva ali naquele calor do interior. E a chuva refrescando a gente. E ela... Só de calcinha. Só de shorts. E assim... A gente só tava abraçado. Se beijando. E claro... Testando os nossos limites dali. Porque... Eu queria que... A gente tivesse um momento especial... Pra quando alguma coisa acontecesse. E eu não queria que ela, de alguma forma, pensasse que... O que eu queria dela era simplesmente uma realização específica. Mas foi a coisa mais sensual que eu vivi na minha vida. De longe. Eu lembro desse momento nitidamente. Eu lembro da chuva. Eu lembro da textura. Eu lembro da temperatura da pele dela. Eu lembro do beijo que a gente deu. Não é um momento que quando acontece... Você pensa, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida? Quando acontece... E eu pensei isso na hora. Eu parei. Eu lembro que eu parei na hora e falei assim... Eu vou congelar isso no tempo. Porque esse momento vai passar. Mas eu nunca mais vou esquecer. E eu nunca mais esqueci. Hoje a gente nem discute mais, sabe, Vilela? Mas... Em um vídeo de 15 minutos eu revelei como eu faço pra faturar mais de 10 mil por dia. Vendendo 100% no automático em 4 nichos diferentes através do tráfego direto. Que é a maneira mais fácil de você vender hoje em dia como afiliado. Então se isso faz sentido pra você, clica aqui abaixo. Se não, boa sorte.